Cidade de Campinas E o espaço eu acho que é o mais adequado Porque vamos falar um pouquinho a respeito de medicina As pessoas que praticam esporte Essas pessoas tem problemas com ortopedia Na verdade nós estamos nesse momento Num espaço reservado a ortopedia Exatamente para solucionar Os casos cujos quais vocês deverão acompanhar Nós vamos bater um papinho mais que descontraído Estou aqui com a Renata Com o doutor Everson Giriboni Que é o grande comandante aqui da clínica Ortoboni Orto evidentemente vem de ortopedia E aproveitou uma parte do sobrenome Quantos anos o senhor está nessa área Nós estamos Eu estou formado em 90 Nós ficamos aqui em Campinas Na minha residência durante 3 anos E após fiquei fazendo uma subespecialização Nos Estados Unidos durante 2 anos Desde então Desde 96 que eu estou aqui em Campinas Renata trabalha aqui na clínica? Estou trabalhando Faz a parte da administração Exatamente Quantos profissionais estão ao seu lado aqui doutor? Nós estamos em 7 médicos Formando toda a equipe Em cada subespecialidade E aqui na realidade Nós construímos Pensando como paciente Eu como paciente Que eu gostaria de uma entrada limpa De uma cadeira adequada Confortável, segura Um banheiro específico para os pacientes Então aqui foi feito Pensando no paciente Não como empresário Ou como médico do outro lado Como paciente O que nós achávamos que fosse melhor Então é essa concepção Que foi construída essa clínica Eu vou fazer uma pergunta aqui Sabe aquele cara leigo totalmente? Mas existe uma dor, por exemplo De coluna Que psicologicamente Ela tem uma influência Na vida do cidadão Do paciente Existe essa dor psicológica? Tem Veja bem A cabeça alterada Altera a transpiração O batimento cardíaco A respiração E também Consequentemente A contratura muscular Então a cabeça alterada Altera todo o organismo Como um corpo Agora Se você basear em estatística Mais ou menos 80% da população Vão ter dor Nas costas Um dia Problema de postura Problema de postura Mas Eu vou deixar De fazer consulta Aqui com o doutor Everson Para na verdade Nós falarmos Da parte física Então o senhor está Me dizendo Eu vi um elevador Aqui providencial Porque tem muitas pessoas Com problemas De locomoção Evidentemente Vão fazer uso Desse elevador panorama É Aqui nós temos São dois andares Tem a parte de baixo Que tem uma sala Inclusive para pacientes De maca Que chegam E precisando Na parte de cima Cadeira de roda Com O elevador na realidade Cabe oito pessoas Uma cadeira de roda Mais quatro pessoas Que nós temos A parte de cima Que são os consultórios Então ele pode utilizar Do elevador Ou tem uma rampa Ou uma escada Também para chegar Até a parte superior Quanto de áreas Você tem disponibilizado Aqui entre o escritório Essa área aqui comum Uma coisa interessante Foi a primeira clínica Radiológica Digital de Campinas Ortopédica Digital de Campinas Que é também A parte ecológica Que nós nos preocupamos Também com Com a parte de ecologia E a parte total Inclusive de exame São oitocentos metros De consultório Vocês tem um site? www.clinicaortobone Com bone de E Final de osso Em inglês Você falou em osso E me ocorreu Que alguém me disse Que me parece Que assim como tem Banco de sangue Tem bancos de ossos também Na realidade O osso Quando uma pessoa Morre enterrada A única coisa Que sobra Que fica Tudo que é vivo Vai embora O osso na realidade É um fósforo e cálcio Então por isso Que eu posso fazer Transplante de osso Para as pessoas De uma para a outra Sem problema de rejeição Porque na realidade O osso Só é a parte mineral Que é o fósforo e cálcio Então nós também Fazemos parte Do sistema nacional De transplante Que faz a captação E a utilização de osso Bacana Olha Qual é o endereço aqui? Avenida Doutor Heitor Penteado Heitor Penteado 1405 Precisava lembrar Eu só sei que a referência É a Lagoa do Taquará E você passa de frente Ao portão principal Caminha aí Mais uns 800 metros E você vai estar Nessa clínica Eu estou mostrando Para vocês aí É uma maravilha Evidentemente Que só a parte física Não interessaria Se o talento E a capacidade profissional Não habitasse aqui dentro Então o programa Está aqui Exatamente por isso Para indicar Essas pessoas Tem ortopedia Medicina esportiva O que mais doutor? É traumatologia E fisioterapia E fisioterapia Deixa eu conversar aqui Com o Gabriel Ibrahim Gutierrez Ele é da Gutierrez Engenharia Engenharia Quanto tempo Nós estamos em Campinas Já há 15 anos 15 anos E vocês se especializaram Num setor interessante É Hoje estamos aqui Num encontro Completamente diferente Da nossa área Que a Gutierrez Hoje tem um cliente Importante Entre outros Mas o mais importante É a Petrobras Obras pesadas De indústria Então para nós É uma satisfação Colaborar aqui com a Everson Numa clínica Ortopédica De primeira linha Então para a Gutierrez É uma satisfação É abrir mais um nicho De mercado talvez Aliás dá para fazer Uma relação Porque quem trabalha Principalmente na área De engenharia Aquelas pessoas Que trabalham em construtoras Enfim Faz uma movimentação Muito forte Principalmente na parte De coluna De carregar peso De pensar também E evidentemente Que a clínica Ortopone Não deixa de ser Um ponto de referência Aqui na cidade Nessa área da medicina É Talvez na medicina Do trabalho O Everson Deve ter algum trabalho Já desenvolvido Mas eu vou Já para uma área Aqui da amizade Ele tem tratado Dos filhos Dos amigos Dos pais Dos amigos Dos avós Dos amigos Uma característica Da família Giriboni Ser muito familiar Esse corporativismo É importantíssimo E eu me sinto Muito orgulhoso De estar aqui hoje Testemunhando O crescimento Do nome Giriboni Na pessoa Do Everson Acho que nós vamos ter Em Campinas Um curtíssimo espaço De tempo Um brilhante futuro Para essa clínica De projeção Nacional e internacional Bacana Gabriel Gutierre Prazer em conhecê-lo Principalmente E recebê-lo No programa Pela primeira vez Muito obrigado Pela oportunidade Obrigado querido Voltamos Tchau 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 Tchau